Música Oito instituições que se destacaram na pauta de saúde mental foram homenageadas nesta segunda-feira no plenário da Alerj com o prêmio Nise da Silveira. Ao todo foram 37 inscritos na premiação que ocorre anualmente como uma forma de homenagear os profissionais dessa área de saúde e também valorizar a memória de Nise da Silveira. Além de apoiar a luta antimanicomial no Estado. Para o presidente da frente parlamentar em defesa da saúde mental e da luta antimanicomial, deputado Flávio Serafini, o evento é fundamental para o fortalecimento da reforma psiquiátrica e de ações de cuidado humanizado com respeito ao direito das pessoas através de caminhos de liberdade. A gente pretende reconhecer as iniciativas, os pesquisadores, os gestores que estão, de fato, conseguindo construir uma saúde mental humanizada que esteja nos territórios, que seja transformadora e que respeite os direitos dos usuários. Isso é muito importante, que é para estimular, para animar quem está trabalhando e para que a gente possa conhecer as diferentes experiências que dão certo. iniciar um novo ciclo de políticas públicas, rompendo com uma tradição de controle de décadas, até de séculos, não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa que tem sido feita de forma brilhante, fundamental em muitos lugares e a gente precisa conhecer e reconhecer e é isso que o Prêmio Nise da Silveira faz. O Prêmio Nise da Silveira é dividido em quatro categorias com duas instituições agraciadas em cada uma. Entre elas, gestão, atuação profissional, atuação em ciência, pesquisa e produção de inovação tecnológica e atuação em movimentos sociais. Caso do Redes da Maré, que atende diariamente mais de 120 pessoas no seu espaço de referência sobre drogas. Representando a instituição, Elivanda destacou a importância da premiação e lembrou que é possível ter um trabalho de cuidado humanizado e com liberdade em territórios de favela. Uma forma digna, humanizada, com cuidado, diretamente voltado àquele sujeito, não pensando a relação que ele tem com a droga ou com a questão que ele tem de saúde mental, mas olhando para ele como um sujeito, como uma pessoa que necessita de cuidados. A Redes da Maré, ela tem, ela garante os direitos, ela procura promover o cuidado, pensando a cultura, a arte, a dedicação ao sujeito no singular, assim exatamente como o Nise da Silveira fazia. Então, para a gente é muito emocionante estar aqui representando, eu estar aqui representando e tendo a Nise da Silveira tão próxima de mim, sentindo ela presente nesse dia. A sessão contou com apresentações artísticas do grupo Zona Mental, Loucura Suburbana e Tapirão do Pirado Pirou, reforçando a importância da arte como terapia e estratégia para promover a autonomia e a cidadania das pessoas que têm algum transtorno mental. A deputada Marta Rocha ressaltou, inclusive, que esse é um dos legados de Nise da Silveira e que é fundamental seguir com ações que se dediquem a esse cuidado digno e humanizado. Ao contrário do que se defendia na época, ela ousou em utilizar a arte. Em razão disso, nós temos, inclusive, o Museu do Inconsciente, Nise da Silveira. Ela trouxe, por exemplo, a possibilidade da presença de animais que hoje já é definitivamente entendido como favorável ao tratamento na área da saúde mental. É esse olhar que a gente tem que ter, de utilizar a arte e dizer não ao confinamento, dizer não ao sanatório. Acho que a gente tem que deixar para trás esse tipo de iniciativa e trabalhar com cuidado humanizado, com atenção psicossocial na rede de atendimento, para a gente poder superar a questão dos problemas da saúde mental. Obrigado. 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 Obrigado.